Olá, bom dia! 11 horas e 30 minutos, tudo bem? Bom dia, Sandro Fins! Ah, tá todo mundo aí! Eu pensei que vocês não tivessem vindo, tivessem ficado no final de semana. Muito obrigado de coração aqui, abraço carinhoso do apresentador do povo. Tô junto com vocês, junto com toda a nossa equipe, ao vivo aqui pelo SBT Interior! Mais um primeiro Impacto Interior ao vivo pra você, levando a informação 100% regional. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, hoje segunda-feira, dia 3 de junho. Dia Nacional da Educação Ambiental, Dia Mundial da Bicicleta, Dia do Profissional de RH e da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. Então, a partir de agora, você que tá em casa, você que tá no comércio, tá no trabalho aí, permaneça com a gente, sentar no sofá, em pé, onde quer que você esteja, porque a notícia pede passagem e eu sou o garçom da informação. Levo de bandeja pra você. Notícia triste que a gente começa essa edição, né? A morte de uma criança, né? Foi enterrado agora há pouco no cemitério de Monte Aprazível. O corpo do menino de 6 anos, que morreu atropelado ontem na rodovia Feliciano Sales Cunha. A Joyce Cremonese tem as informações ao vivo pra gente a respeito desse caso lamentável, né? Quando eu fiquei sabendo, poxa, dói o coração da gente mesmo sem conhecer, né, a criança, né, Joyce? Bom dia pra você. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente no Primeiro Impacto Interior, é isso mesmo. Um garotinho de apenas 6 anos de idade, né, Sandro? Uma morte trágica, né? Como que tudo aconteceu segundo as informações do boletim de ocorrência? Nós estamos aqui na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Monte Aprazível, E segundo as informações, o motociclista vinha sentido Polone Monte Aprazível, quando num determinado momento ele acabou, então, atropelando esse garotinho, Pedro Henrique Dias Serra, de apenas 6 anos de idade. Ele estava acompanhado da mãe e também do padrasto, atravessando este trecho, então, da rodovia, né? Algumas coisas chamam a atenção aqui, né? A gente tem casas de um lado da rodovia e do outro a gente tem uma passagem, né? Como que se fosse comum, vamos dizer assim, para as pessoas passarem por aqui, né? Então, isso acaba chamando bastante atenção. E, segundo o boletim de ocorrência, esse garotinho atravessando com a mãe e o padrasto, ele teria ficado para trás. Então, os adultos conseguiram, né? Atravessar, só que ele acabou ficando para trás e foi atropelado. Outro detalhe, tudo isso aconteceu, Sandro, por volta da meia-noite e quarenta, né? Isso foi na madrugada. E a polícia, né? Conversando ali com a mãe e o padrasto, decidiu fazer ali o teste do bafômetro, por quê? Eles apresentavam sinais de embriaguez. Então, a mãe tinha 1,18 miligramas de álcool, né? Foi ali dado o exame como positivo e o padrasto 0,34 miligramas de álcool. Ou seja, eles estavam, sim, sob o efeito de bebida alcoólica. Então, o garoto foi socorrido para a Santa Casa de Monte Aprazível, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, Sandro. Olha, que lamentável. Negligência, né? Falar o quê de um caso como esse, uma criança de apenas seis anos. Gente, para atravessar uma rua, né? Se a criança estiver sozinha, já é difícil. Imagina, assim, uma rodovia foi deixada para trás. Falar o quê de um caso como esse? Eu poderia ficar aqui questionando as autoridades sobre passarela. Isso daí tem que existir. Realmente, tem que ter passarela. Tem muitas estradas aqui que tem um grande movimento de pedestres também e eles se arriscam diariamente. Isso daí tem que existir. E cabe aí às autoridades, aos representantes da nossa região, né? Avaliarem isso e buscarem recursos para fazer uma passarela nesse local e muitos outros pontos. Mas, né? Deixar para trás, né? Ficou constatado que estavam embriagadas aí as pessoas que deveriam proteger essa criança. Falar o quê de um caso como esse? Triste. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações ao vivo, aqui, no Primeiro Impacto Interior. Um comerciante de 32 anos, morador de Dracena, atenção, hein? Morreu após bater o carro em um caminhão canaveiro. O acidente foi ontem à tarde na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Monte Castelo. O motorista do carro estava sozinho no veículo e, por motivos ainda desconhecidos, bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. Ele morreu no local. Já o motorista do caminhão de cana não sofreu ferimentos. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. A pista chegou a ser interditada de maneira temporária para a realização da perícia. O acidente está sendo investigado e o impacto foi feio mesmo, né, gente? Olha só como é que ficou o veículo ali. Triste, né? Lamentável. Mais um acidente com morte na nossa região. E olha, atenção, hein? A gente já tem vários acidentes aí do final de semana e a gente abriu essa semana com um grave acidente ocorrido. Agora pela manhã, em Votoporanga, uma motociclista de aparentemente 40 anos de idade bateu de frente com um micro-ônibus da prefeitura de Magda. Você está vendo imagens aí do local. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a condutora da moto seguia no sentido Votoporanga Álvares Florenci pela rodovia Pericles Bellini, quando por motivos a serem investigados, perdeu o controle da direção e bateu de frente contra o coletivo. Com impacto, a mulher acabou morrendo no local. O acidente de agora cedo, o motorista do ônibus que vinha no sentido contrário, não se feriu. Os passageiros do ônibus também não se machucaram. Acidente grave, tirando a vida aí de uma condutora, uma motociclista. Todas as condições desse acidente, o que aconteceu, vão ser apurados. Aí você está vendo a polícia no local, preservando aí a cena deste acidente triste. Olha só como é que foi o impacto. Pegou aí, foi um acidente frontal, mas quase na lateral. Um local que é proibida a ultrapassagem de ambos os lados. A gente lamenta muito esse acidente e a gente continua acompanhando aí o trabalho de investigação da polícia. E olha, uma outra ocorrência. Uma mulher de 39 anos morreu ontem à noite após um acidente de trânsito entre um caminhão e uma moto na rodovia Júlio Budisky, em Presidente Prudente. O Rafael Rodrigues, Ao Vivo, chega agora na nossa janela da notícia, trazendo todas as informações a respeito de mais esse acidente com vítima. Né, Rafael? Bom dia pra você. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior. Infelizmente, um fim de semana trágico aí nas rodovias do Noroeste e do Oeste Paulista. Esse acidente aconteceu aí mais ou menos no quilômetro 4.5 ali da rodovia Júlio Budisky. Essa mulher, né, ela era garupa aí do motociclista que tinha 38 anos e era namorado dela. Eles estavam em uma confraternização, numa chácara próxima ao local do acidente e eles estavam trafegando ali pela rodovia Júlio Budisky, que, segundo o motociclista que conduzia aí a motocicleta, eles foram atropelados, né, foram acertados ali na parte lateral da motocicleta por um caminhão que seguia atrás dessa moto. Aí, os dois foram arremessados ao solo, só que a vítima aí de 39 anos que acabou morrendo, o caminhão pode ter atropelado ela ou outro veículo, né, o caminhão também seguiu viagem e não parou para prestar socorros. A polícia foi acionada, chegou até o local, a polícia militar rodoviária, e realizou um exame ali de etilômetro, de bafômetro, nesse condutor aí de 38 anos. Ele foi constatado a presença de 0,55 mililitros de álcool por sangue, o que é acima do permitido, e ele foi preso em flagrante, Sandra. A polícia científica esteve no local também para tentar fazer uma perícia preliminar ali, recolher provas, e o caso segue sendo investigado, né, porque, segundo até mesmo o motociclista e algumas testemunhas ali que conversaram com a polícia, este caminhão, né, que vinha ali pela rodovia Júlio Budisky também, estava fazendo algumas manobras perigosas pela pista e tudo mais, né, e acabou acertando essa moto. Só que também o condutor da moto, né, o motociclista, ele estava embriagado. Ele mesmo admitiu aí que tinha consumido bebida alcoólica. Ele e a namorada, que é a vítima, estavam participando de uma confraternização numa chácara próxima ao local, quando eles acessaram a rodovia para poder ir embora, e foram acertados por esse caminhão. É uma combinação de fatores que acabam propiciando aí um acidente grave, infelizmente, né, e até se você dirigir embriagado na cidade, seja avenida, rua, né, já pode causar um acidente, inclusive com ferimentos graves ou até mesmo a morte. Imagina aí numa rodovia como a Júlio Budisky, né, que é bastante movimentada na região de Prudente, infelizmente, mas uma morte que a negligência, a imperícia, né, o desrespeito às leis de trânsito caiu, porque desse jeito a gente vai continuar vendo acidentes como esse, infelizmente. Muito obrigado, Rafael. Olha, duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em mais um acidente de trânsito que envolveu três veículos na rodovia Cixatobriand, em Parapuã, neste domingo. Segundo a polícia rodoviária, o motorista de um carro que seguia no sentido Martinópolis, a Rinópolis tentou ultrapassar vários veículos em um local proibido quando bateu na lateral de uma caminhonete que perdeu o controle e atingiu um caminhão. As duas pessoas que estavam na caminhonete de 67 anos e 59 anos morreram no local. A passageira do carro, uma criança de seis anos que estava devidamente presa na cadeira, teve ferimentos no olho provocados por estilhaços. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Prudente. A pista chegou a ficar interditada. Foi realizado o teste de bafômetro que deu negativo. Mas olha só, gente, vai fazer uma ultrapassagem de vários veículos, mesmo você tendo a visão ali da pista. Se é proibido, é proibido, não pode. As pessoas têm que respeitar mais as leis de trânsito. Olha só o que acabou causando aí a morte de duas pessoas que estavam seguindo as regras. Você vê que muitas vezes as pessoas, mesmo seguindo as regras, há o perigo aí por conta de uma terceira pessoa que está provocando uma imperícia, mesmo não tendo ingerido bebida alcoólica. Até quando isso daí, hein? Que lamentável os nossos sentimentos aos familiares dessas duas vítimas. A gente vai dando sequência. Você sabe, estamos ao vivo com o primeiro Impacto Interior aqui no SBT. Como é que foi o seu final de semana? Foi gostoso? Viajou? Viajou? É! Aproveitou aí o feriado prolongado? Ou então só o final de semana, alguns dias? Está de volta aqui à nossa região? Que bom que você está acompanhando a gente, tá bom? Mande a sua mensagem, sua sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, através do nosso WhatsApp do povo. Também se quiser mandar foto, mensagem, comentário aí do conteúdo do programa, 17981278656. Nossa equipe está esperando sua mensagem, tá bom? E a gente vai dando sequência agora, 11 horas 43 minutos. Em instantes, nós vamos falar dos Jogos Abertos da Juventude, que estão sendo realizados em Araçatuba. É a 39ª edição do evento, que segue até o dia 8 de junho. Daqui a pouquinho, todas as informações para vocês. Até já! Música Abertos da Juventude, Araçatuba, o Rafael Rodrigues, volta agora com esse destaque. O Rafa, ele estava sozinho quando o crime aconteceu. Quais são os detalhes desta notícia? É, Sandro, infelizmente ele estava com o filho pequeno, né? E a esposa. Ele teria encomendado aí um lanche ali, um pedido nesse restaurante, nessa petiscaria, e foi buscar o pedido com o próprio automóvel. Aí, segundo a esposa, que presenciou o crime, ele desceu da porta do motorista e foi até o banco de trás para pegar a criança no colo, o seu filho. Quando ele pegou a criança no colo, ele foi atingido quatro vezes pelas costas. A esposa relatou aos policiais que estavam ali prestando o apoio na ocorrência e que ainda tentou puxar a arma do homem que fez os disparos, né? Mas ele disse para ela que atirou por esporte. Ela não conseguiu pegar a arma, mas identificou o autor dos disparos para poder relatar à polícia. E ainda, segundo o dono do estabelecimento, onde eles foram ali retirar a encomenda, retirar o pedido, este homem que efetuou os disparos estava no estabelecimento, né? E talvez a motivação do crime seria passional, já que a vítima de 40 anos teria tido um relacionamento amoroso com uma mulher, né? Que esse autor dos disparos também teve relacionamento. E aí, quando ele viu que a vítima chegou no estabelecimento, ele foi e efetuou os disparos. Infelizmente, uma situação trágica dessa, onde a criança, né? Filha da vítima e a esposa acabaram presenciando o crime, né? Sendo consumado ali e o homem morreu com quatro tiros aí, feitos os disparos feitos pelas costas, não dando nenhuma possibilidade de defesa, Sandro. Olha, e o atirador foi identificado aí, foi preso já? Tem essa informação, Rafa? Ainda não, a polícia segue trabalhando aí para tentar solucionar o caso, né? Essa primeira hipótese de que o crime teria uma motivação passional, mas ele ainda não foi capturado, Sandro. A gente vai ficar acompanhando, lamentável, né? Como é que está a violência aí por tudo quanto é canto dessa forma. O sujeito ainda zombado da situação, falar que atirou por esporte com uma criança no colo. De qualquer forma, né? Qualquer tipo de ato covarde como esse, atirou pelas costas. Agora, eu acho que aí premeditou, eu acho que deve ter seguido a pessoa, porque estar ali no mesmo local, a pessoa vai buscar uma encomenda. Isso daí até é um agravante na hora de um possível julgamento. Mas a gente vai ficar aguardando aí o esclarecimento, a prisão desse sujeito e qualquer informação você traz para a gente. Tá bom, Rafa? Muito obrigado pela informação. E olha, um montador de 39 anos foi vítima de estelionato em Rio Preto. Um golpe, eu conto para você, a ocorrência foi no Jardim das Oliveiras e praticado por duas garotas de programa. A vítima afirmou que estava em um serve-festas quando conheceu duas mulheres e trocou o telefone com elas. Posteriormente, quando estava em uma lanchonete, recebeu uma ligação de uma delas oferecendo um programa pelo valor de R$ 100. No local marcado para o encontro, a mulher não estava sozinha. Levou a amiga e disse que ela iria junto. Ao chegar na casa da vítima, a segunda mulher, que estava com uma máquina de cartão, disse que o pagamento deveria ser antecipado. Ele estranhou o fato da mulher colocar a mão na frente do visor e a mesma disse que estaria com dificuldades de efetuar a cobrança que foi tentada por outras duas vezes. Como o sistema teria recusado, as duas garotas de programa foram embora sem prestar o serviço. Foi quando a vítima recebeu no celular a comunicação do aplicativo que haviam sido feitas três transações bancárias, duas de R$ 500 e uma outra de R$ 400. A vítima foi então pedir o dinheiro de volta para as mulheres no mesmo bar que as conheceu. E lá, além de ter negado o estorno dos R$ 1.400, foi agredido por seis homens. Ele ainda teve o celular roubado. A polícia está investigando este caso. E olha, um homem de 47 anos teve um prejuízo de mais de R$ 750 mil. Foi em Santa Adélia. Quem conta para a gente é a repórter Melissa Alcântara. É, ô, ô, Mel. R$ 755 mil. Esse daí é um dos maiores golpes já aplicados aqui, nessa circunstância, desse modo de agir aí da bandidagem. Conta para a gente como é que foi. Oi, Sandro. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, o valor chama de mais atenção. E a vítima contou para a polícia, Sandro, que recebeu uma ligação de um dos golpistas, uma pessoa ali bastante convincente. E essa pessoa dizia que na conta corrente da vítima estavam sendo feitas movimentações fraudulentas. E mais, a gerente da vítima estaria respondendo ali por fraude. E o golpista, Sandro, enviou, inclusive, uma cópia desse suposto boletim de ocorrência contra a gerente da vítima. Esse homem, então, de 47 anos, claro, ficou preocupado, ficou ali ouvindo as orientações do golpista, que disse que uma segunda pessoa responsável ali pelo setor de segurança do banco é que entraria em contato para passar todas as orientações de como ele deveria proceder. Ele recebeu essa segunda ligação que foi ali dando o passo a passo do que ele deveria fazer. A primeira coisa que esse golpista, esse segundo golpista falou, é que ele deveria pegar todo o dinheiro da conta corrente dele e colocar em uma outra instituição. E a vítima contou, Sandro, que, inclusive, ali na conversa pelo WhatsApp, um dos golpistas usava a foto de um dos gerentes da agência que ele tinha a conta. Não da gerente que estaria respondendo por fraude, mas de outro gerente. E simularam ali toda uma situação que fez com que a vítima tivesse a certeza de que estava realizando a melhor conduta ali para proteger o seu patrimônio. Ele acabou fazendo essa transferência, colocou mais de R$ 755 mil em uma outra conta, em uma outra instituição financeira, e ficou com um prejuízo. Um prejuízo grande. Agora, claro, a polícia vai investigar o caso, mas fica o alerta, não é, Sandro? Mesmo que os policiais realizem o trabalho e consigam chegar a esses estelionatários, talvez o dinheiro essa vítima nunca mais se recupere. É, e bandido, golpista, sim, está nascendo na sarjeta. É igual tiririca. Olha, prende um, surgem outros três aí aplicando o golpe, e a gente está sempre orientando. Não confia, porque hoje em dia está complicado. Agora, duas coisas chamaram a atenção aí, né? Como é que eles sabiam que a pessoa tinha tanto dinheiro assim na conta? Que não é comum, né? E outra coisa, como é que eles sabiam que a pessoa tinha a conta nesse banco, mandou até foto do gerente? Ou foi coincidência? Não sei, os bandidos não têm bola de cristal. A gente vai continuar acompanhando esse caso e cabe o alerta aí para toda a sociedade. Cuidado, vá pessoalmente na agência e lá dentro converse com o gerente mesmo. Não dá mole, não, porque está assim de golpista. Está cheio. Muito obrigado, Melissa. Alcântara, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Agora eu tenho um recado para você. Olha só, o supermercado Rondon é sensacional. E olha, cada mãe tem sua própria história de economia e os supermercados Rondon fazem parte de todas elas. Por isso, o Rondon preparou ofertas especiais para continuar celebrando ao lado dessas mulheres que são tão importantes nas nossas vidas. Venha conferir. O Arraiá do Rondon está tudo de bom. Super ofertas imbatíveis para você encher o carrinho. Farinha de trigo nita tradicional R$ 4,39. Leite condensado Piracanjuba R$ 4,79. Creme de leite líder R$ 2,89. Calabresa estrela R$ 16,98. Frango a passarinho lar 700 gramas R$ 7,99. Costela bovina do traseiro R$ 14,98. Pão francês R$ 6,98. Não fique de fora dessa festança de descontos. Venha aproveitar o Arraiá de ofertas Rondon. Gostou das ofertas? Então corre para o Rondon ou se preferir faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online. Então fica a dica Arraiá é no Rondon Sempre com preço bom Ofertas sensacionais Um abraço para o pessoal 11h57 Vamos dando sequência Daqui a pouquinho Carreta do Hospital do Amor está em Olímpia com exames preventivos contra o câncer que podem ser agendados nas UBS Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso Estou lá nas minhas redes sociais Até já Meio dia Um minuto agora estamos de volta com o primeiro Impacto Interior vem junto com a gente porque a notícia continua no ar aqui no SBT Interior Está rolando em Araçatuba a 39ª edição dos Jogos Abertos da Juventude O Lucas Piccolo acompanhou desde cedo algumas competições e conta para a gente como é que está a movimentação na cidade Boa tarde Lucas Movimentação está bem grande viu Sandro Boa tarde para você Boa tarde a todos que estão nos acompanhando Nós estamos aqui no alojamento na EMEB Eusa Neusa na cidade de Araçatuba alojamento da região de São José do Rio Preto Aqui em frente também tem a quadra do colégio onde diversas partidas foram realizadas já hoje de manhã teve handball masculino e também feminino Nós tivemos inclusive em outro colégio em outra quadra aqui próximo também a EMEB onde também tiveram diversas partidas de handball masculino e também feminino É o handball aí tomando conta dessa manhã desse início de segunda-feira aqui na cidade de Araçatuba mas ao todo são 15 modalidades de esportes na modalidade então feminina e também masculina A competição começou na última sexta-feira de 31 de maio vai até o dia 8 de junho as atividades estão sendo realizadas em diversas quadras aqui da cidade tem futsal tem voleibol tem handball também tem basquete enfim tem também futebol de campo que as atividades as partidas estão sendo realizadas no estádio municipal Doutor Adhemar de Barros aqui é o alojamento da região de São José do Rio Preto são 15 alojamentos porque são 15 regiões diferentes cada região então tem aí o seu próprio alojamento aqui dentro das escolas para estar aqui participando são os jogos finais os jogos abertos a etapa final já da competição eles tiveram então as equipes que estão aqui na cidade de Aracatuba tiveram que ser campeãs da seletiva regional que foi realizada no mês de março e aí então passando dessa fase eles vieram para cá é uma competição sub-18 então são atletas aí entre 15 e 18 anos de idade cerca de 5 mil atletas estão alojados aqui no município de Aracatuba até o dia 8 e a movimentação está crescendo porque a gente conversou hoje mais cedo inclusive com o secretário de esporte aqui do município Sérgio Tumeleiro ele disse para a gente que a partir de hoje até amanhã a fase de grupo vai ser finalizada e a partir de quarta-feira já começam aí as fases finais para que a competição seja encerrada e os campeões aí sejam divulgados no próximo sábado dia 8 de junho é uma competição ele também ressaltou a importância da competição para Aracatuba e também para os atletas para Aracatuba por quê? os jogos abertos da juventude são jogos aí muito conhecidos estadualmente inclusive grandes atletas de grandes times atualmente passaram né por essa etapa é um celeiro de craques aí e também ajuda para a cidade de Aracatuba porque traz né claro essa movimentação para o município os atletas conseguem também já ter essa experiência muito importante os atletas então agora no período da tarde pelo menos os que já jogaram aqui pela manhã ficam aqui no alojamento descansando lembrando que quem quiser acompanhar as partidas são diversas as escolas né nas quadras das escolas a entrada é gratuita o pessoal que quiser acompanhar só entrar e acompanhar também e na modalidade de futebol de campo no estádio Adhemar de Barros também é só entrar começa pela manhã a tarde também tem mais partidas e é lógico claro né Sandro além de estar se exigitando né e conhecendo essa experiência dos Jogos Abertos da Juventude aqui na cidade tem também o buffet aqui mega especial para todos que estão participando né que a gente pode ver tem salada de alface tem batata também salada de batata doce e aí claro né o prato principal né Sandro arroz e feijão que não pode faltar macarrão aqui também tem estrogonofe então o pessoal está se divertindo demais né está praticando os esportes aqui no município de Aracatuba e também comendo muito bem aqui na cidade vale o convite aqui então quem quiser participar só comparecer aí em diversas quadras da cidade de Aracatuba e também no estádio Adhemar de Barros olha que bacana né é um evento que movimenta Aracatuba toda a região e a promoção esportiva é muito importante realmente tem que colocar a moçada aí para se movimentar e revelando talentos né porque os atletas cada vez mais estão sendo revelados precocemente então é importante vai sair muita gente talentosa por aí que de repente vai despontar futuramente muito obrigado Lucas pelas suas informações e olha a instância turística de Olímpia recebe por mais um ano a carreta do hospital de amor de Barretos serão realizados vários exames de prevenção ao câncer quem vai falar sobre o assunto é a Joyce Cremonese que volta com essas informações Joyce É Sandro serão realizados mais de 3 mil exames só ali na cidade de Olímpia e a mulherada tem que correr para as unidades básicas de saúde para conseguir reservar aí porque as vagas são limitadas então é só ir até uma unidade básica de saúde com RG CPF com provante de residência e o cartão do SUS e fazer ali então a sua reserva os exames que serão oferecidos mamografia e papanicolau para mamografia as mulheres de 40 até 69 anos devem então fazer esse exame praticamente ali todos os anos já o papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos então tem aí para todas as idades as mulheres precisam sim se cuidar já que o câncer de mama e também de colo de útero é um dos que mais afetam aí as mulheres então é uma oportunidade exame de graça na cidade então bora lá né já resolver a agenda do ano os exames serão realizados agora de 3 até o dia 23 de julho então tem bastante tempo para as mulheres se organizarem para realizar esse exame que é tão importante na prevenção do câncer na cidade de Olímpia Sandro atenção mulheres mulheres de Olímpia né dentro da faixa etária que foi falado aí muito importante prevenção é tudo né e a gente tem que estimular aí né a ida dessas mulheres para a realização desses exames que quanto mais precoce né identificar lá qualquer probleminha melhor vai ser o tratamento né e tomara que não tenha nada mas é importante essa ida aí a essa carreta do hospital de amor muito obrigado Joyce e se pelas suas informações a gente vai dando sequência aqui no estúdio do primeiro impacto interior agora um recadinho para você chegou a hora daquele recado especial para você que quer conquistar o seu espaço no mercado de trabalho a Unicesumar tem uma oferta imperdível para fazer o seu sonho acontecer cursos de graduação à distância a partir de 19 e 90 no primeiro mês e até 50% de desconto nos demais aponte o seu celular para o QR Code que está aqui do meu lado e fale já com um consultor agora mesmo 75% das pessoas que se formam no ensino superior conquistam a tão sonhada vaga de emprego em até um ano quer fazer parte desses sonhos realizados? Então escolha entre mais de 130 cursos de graduação à distância da Unicesumar e estude de onde estiver aproveite a oportunidade pague a partir de 19 reais e 90 centavos no primeiro mês e ganhe até 50% de desconto durante o curso todo prepare-se para a sua futura carreira com a Universidade Nota Máxima no MEC aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e venha para a Unicesumar ó vamos fazer o seguinte vamos para um rápido intervalo agora meio dia nove minutos daqui a pouquinho nós vamos falar com os aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo que começam a receber a partir de hoje a segunda parcela do décimo terceiro daqui a pouquinho a gente fala sobre isso de volta meio dia 13 minutos ao vivo vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior antes de mais notícias deixa eu te dar um recadinho especial olá pessoal eu tenho uma super novidade para vocês o evento Arte na Praça está de volta e vai ser imperdível imperdível neste dia dos namorados a CIRP preparou uma programação incrível com muita música teatro artesanato e até um passeio de trenzinho pelo centro histórico de Rio Preto e o melhor de tudo é totalmente gratuito então anotem na agenda dia 8 de junho das 10 da manhã até as 4 horas da tarde na Praça Rui Barbosa no Calçadão de Rio Preto vamos celebrar a data mais romântica do ano de um jeito especial curtindo a cultura e a arte local e que tal aproveitar para presentear seu amor com os produtos incríveis do comércio de Rio Preto comprando no comércio local você ajuda a gerar empregos fortalece a economia e ainda se diverte confira a programação completa em acirpiriopreto.com.br e não perca esta oportunidade única de passar um dia inesquecível com o seu amor rodeado de cultura arte e muita alegria o arte na praça é uma realização acirpe e secretaria de cultura economia e indústria criativas do governo do estado de São Paulo não perca olha agora a gente vai falar de um caso a notícia que não para que é uma atrás da outra quase uma tonelada e meia de maconha acabou sendo apreendida ontem à noite na rodovia Assis Chateaubriand em Martinópolis equipes da polícia rodoviária abordaram uma carreta com placas do Paraguai e na entrevista aos ocupantes de nacionalidade paraguaia sendo eles o motorista e o passageiro ambos demonstraram versões desconexas sobre o itinerário e razão da viagem que despertou a suspeita e motivou a equipe a realizar uma vistoria no veículo os policiais encontraram diversos tabletes de maconha como você está vendo na imagem escondidos no fundo falso do assoalho da carroceria e também em alguns pneus que estavam no eixo suspenso do veículo os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas parabéns a equipe policial bem preparada fazendo essa grande apreensão e olha um imóvel foi destruído ontem no fim da noite durante um incêndio no jardim Urano aqui em Rio Preto de acordo com o policial que foi chamado para atender a ocorrência o dono do imóvel afirmou que a esposa estaria limpando com álcool o cachimbo usado para fazer o uso de crack quando ele foi dormir no quarto notou a chama se alastrando pelo imóvel ele não soube dizer como aquilo teria acontecido e notou que a esposa teria saído em rumo ignorado os bombeiros foram chamados mas o fogo destruiu o imóvel a polícia investiga esse caso e olha uma outra informação atenção aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo eles começam a receber hoje a segunda parcela do décimo terceiro mas é preciso ficar atento ao número de inscrição social sabe o NIS para saber o dia exato do pagamento o Flávio Zani está ao vivo com a gente e já explica como que vai funcionar isso boa tarde Zani olá Sandro boa tarde para você boa tarde para todo mundo é isso mesmo vamos falar de dinheiro chegando na conta porque a segunda parcela do décimo terceiro salário a quem recebe mais de um salário mínimo e é aposentado ou pensionista essa segunda parcela começa a cair hoje e pode cair também até o dia 7 até a próxima sexta-feira mas para isso essas datas desses pagamentos elas foram definidas exatamente pelo que você falou pelo último dígito do número de inscrição social que é o NIS então as pessoas precisam ficar atentas conferir lá qual que é o último dígito para saber o dia exato em que esse pagamento será feito mas eu posso adiantar aqui que hoje recebem as pessoas que tem o último dígito 1 ou 6 amanhã 2 ou 7 na quarta-feira 3 ou 8 na quinta-feira 4 ou 9 e na sexta-feira 5 ou 0 então até sexta-feira todas as pessoas que se enquadram nesse perfil já vão ter recebido e essa segunda parcela o Sandro vai corresponder a quase 34 bilhões de reais inseridos aí na economia do nosso país o extrato com os valores e também com as datas corretas esse extrato pode ser acessado de três formas diferentes pelo aplicativo meu INSS que pode ser baixado em celulares ou tablets pelo site para quem achar mais fácil que é o gov.br barra meu INSS ou para quem não tem acesso à internet pelo telefone que é o 135 quem optar pelo telefone vai precisar confirmar o CPF e também alguns dados antes de fazer a consulta e também para quem for fazer por telefone o atendimento telefônico é de segunda a sábado das 7 da manhã até as 10 horas da noite então Sandro a informação do momento é durante esta semana até sexta-feira todos os aposentados ou pensionistas que recebem mais de um salário mínimo vão receber a segunda parcela do 13º salário Sandro é um dinheiro que chega em boa hora só que a gente sabe pelo tanto que ganha o aposentado e pensionista tinha que ter terceira, quarta, quinta parcela porque muitos vão honrar os compromissos e pagar as contas com esse dinheiro e aí chega no final do ano vai faltar mas vamos pensar no agora aí fazer bom uso consciente muito obrigado Zane pelas suas informações uma ótima tarde para você vamos lá com mensagens do pessoal de casa o pessoal que mandou aí, você sabe de segunda-feira é mais curtinho aqui o primeiro impacto interior quando tiver mensagem aí pode descarregar Silvio de Prudente triste e lamentável esse acidente com vítima fatal aliás foram vários meus sentimentos aos familiares obrigado Silvio próxima Mariane de Fernandópolis Tiago Pedro Benício Benjamin meus filhos minha vida ó a galera reunida aí com frio tá de touca aí ainda tá friozinho né principalmente a noite madrugada próxima Brian de Arassatuba mando oi para o meu guerreiro pai Lucas e Brian valeu um abraço para vocês de Meia de Rio Preto estou ligadinho no primeiro impacto não perco por nada mando os parabéns para o meu neto Raul Bonone Bonome é Berneculi que fez 13 anos dia dia 32 do 5 aí é aí não é não existe essa data mas tá valendo fez aqui no mês passado deve ser né mesmo atrasado que Deus abençoe eu e sua avó de Meia do Romano Calil um abraço a todos valeu de Meia parabéns ao neto Raul quem mais tá com a gente Denise de Cedral boa tarde Sandro uma ótima semana a todos aí manda um abraço para o meu esposo Carlos estamos juntos te assistindo valeu um abraço para o casal que bom família reunida aí se tiver próximo aí pode mandar Álvaro de Indiana cidade vizinha a Prudente mandou aí tirou foto da tela eu e o Rafa e mandou sem muitas palavras segunda-feira nós estamos desse jeito mesmo sem muitas palavras vamos empurrar a semana no peito e na raça muito obrigado pela sua companhia sua audiência meio-dia 22 minutos agora a gente volta amanhã às 11 meia da manhã ótima tarde boa segunda boa semana tchau até amanhã Tchau, tchau.